Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, sou o Canho Nobre, galera, chegou o momento, cara, chegou o momento da gente poder experimentar aí Matrix Awakening, uma experiência com Unreal Engine 5, pois é, rapaz, uma parada aí que tá deixando todo mundo extremamente empolgado e impressionado Eu já vi alguns comentários na internet falando que o negócio é absurdo e é claro que nós não poderíamos deixar de conferir isso aqui hoje no Meia Lua com vocês, pessoal Então já aproveita pra deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, galera É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E, sem mais delongas, galera, vamos lá, porque eu estou extremamente empolgado por poder ver como é que é esse negócio aqui Ainda mais com o galera falando tão bem Então vamos conferindo aqui, se tiver uma cutscene inicial a gente vai ficar em silêncio Vamos lá Searching, procurando Nossa, igual o primeiro filme, mano, a entrada? Oi, eu sou Thomas Anderson Como muitos de vocês, eu trabalho com computadores Eu gostei da liberdade que eu sinto fora das limitações do mundo real Mas computadores também são miras Reflexando o que e o que nós somos e as escolhas que nós fazemos Os mundos que nós construímos Eles também nos confrontam com perguntas About why we want to choose this over that Why we want to make X instead of Y Where do ideas of who we are and what we want even come from? You take the red pill And I show you how deep the rabbit hole goes This isn't real What is real? How do you define real? For instance, I'm not even sure why I'm here I remember waking up and thinking that I'm supposed to come here That it was important for me to ask people How do we know what is real? Isso já é um real engine, mano Agora não é Keanu Reeves Over 20 anos ago, I first played the character Thomas Anderson in the Matrix trilogy Those films pioneered digital cinema with shots like bullet time Back then, we talked a lot about where the digital age might take cinema and narrative In an industry where actors have tried to remain perpetually young We wondered about digital faces that could become immortal Hi, I'm Carrie-Anne Moss, and I played Trinity in the Matrix films 20 years ago, we asked ourselves how long it would be Before faces and bodies could be changed as easily as we change clothes We wondered, what would identity mean in a completely digital world? And what would reality mean When a world we can build feels as real as our own? Caraca mesmo, olha What happened? Yeah, this is what they wanted They said they were fine with your theoretical mumbo-jumbo, but they needed some sexy action Olha Who said? The marketing people Marketing? I thought we were supposed to have total creative control Welcome to the Matrix You still got it Like riding a bike, they say I sometimes miss this version of us Me too The hell are you doing back there? Sorry, I was told this is a sim preparing me to fight the system Right on Do you know about this? Yeah It's all supposed to be a little unreal Unreal, que da hora Agents are bad But whatever you do, stay the hell away from marketing See you soon Have you ever watched a movie before? Shoot the tires Mano, isso é grafim game velho Mano, isso é grafim game velho O que que é isso, meu irmão? Olha a perfeição disso, cara O cara desvia Eita Uh, Trinity? They're on the car There's the roof My pleasure Sorry boys Of course they have a helicopter We need cover Hang on They're still on us Up ahead E aí E aí E aí Nossa, mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí A física disso, velho. A física disso, velho. O que você está fazendo? Time to blow this box down. Time to blow this box down. Guys... What's that brother? Alternar a visualização de Mass Ah, tá Eu posso ver eles como Pontos verdes, assim Tipo código, sei lá Alternar de noite Cara, olha isso, irmão As sombras, ó O sol refletindo no topo dos prédios A sombra dos carros lá embaixo, ó Alternou um pouco pra mais a tarde agora A noite aqui, ó As luzes nos prédios iluminando as ruas também Cara, que que é isso, irmão Visão Nanite Cara, eu tô impressionado até agora com esse início do jogo Dessa experiência, na verdade, né Com o Real Engine 5 Porque Vocês viram a física dessa parada, irmão? As expressões faciais e tudo mais ali Teve um momento que o Neil tava apresentando O Keanu Reeves É... Dava pra confundir, mano O que que era real e o que que era Computação gráfica mesmo, entendeu? Apesar de ficar bem nítido Qual que era qual Mas, poxa, dá pra confundir muito, velho Pixel e Display Render Agora estamos liberados no mundo É isso, né Cara Ó Voar, correr, dispensar controles Desacelerar Ué, como assim? Altitude para cima Desacelerar Caminhar Ah, tá É pra poder dar uma caminhada mais rápida com a personagem Nossa, mano Olha isso aqui, velho Cara, vamos fazer alguma coisa Deixa eu ver aqui Se tem alguma coisa liberada pra nós Ah, tá Beleza Aqui por enquanto não tem nada Dirigir Nossa, olha A física do jogo é da hora, velho Olha isso aqui, mano Uma guinada que o carro dá Vamos fazer o seguinte Vamos ver aqui Nossa Senhora, meu irmão Ó Ó, o carro desintegrou Vou chegar um pouco mais pra frente aqui Caraca, meu irmão Olha isso aqui, velho A amassada que deu no carro Porta-malas abriu e tudo Mano do céu E se eu fizer uma barbaridade aqui? Eita Achei que dá pra poder fazer uma barbaridade Mas não deu Como é que sai do veículo? Mano, eu não tava conseguindo dar ré no veículo mais, galera Eu trombei aqui Eu bati, né? Cês viram? Arregaçou a frente do meu carro Eu tentei dar ré Não deu Não foi mais Parece que o carro parou Caraca, meu irmão Opa Peguei esse carrinho aqui, ó Esse carrinho aqui tá bonito, hein? Tem alguma coisa que eu posso fazer aqui, mano? Deixa eu ver Sistemas R1 Mega City Explorer Execution Menu principal Ah, cara Acho que eu voltei pro menu principal do jogo Não era isso que eu queria Ah, iniciar a perseguição Isso é o que a gente tava fazendo agora Explorar a cidade, ó Nice Não, beleza Vamos voltar pra explorar a cidade A perseguição a gente acabou de fazer Vamos lá, mano Vamos tentar causar alguma confusão aqui nesse treco Beleza, gente Voltou Agora deixa eu ver um negócio aqui Compensação de exposição Abertura Esse negócio é esse negócio da câmera, né? Movimento Simulação do sol Ah, tem como eu mudar aqui, ó Diminuir a quantidade de gente nas ruas Trânsito e tudo mais Tráfego e multidão, ó Tá ligado Filtro Matrix Desligado Aqui são os controles, ó Freio Guia Guia Não sei o que E aqui nós temos o nosso mapinha Pra gente poder ver alguns pontos aqui, ó Mas aqui acho que não tem nada aqui de... Deixa eu ver Tinha um ponto laranja ali Mas acho que não era nada demais não, né? Caraca, meu irmão Velho Olha a física dessa parada Olha o que que fez com o meu carro, mano Essa trombadinha que eu dei Meu amigo Que jogo é esse que esses caras tão fazendo, mano? Ou melhor Que engine é essa, né? Que esses caras tão mexendo agora Ah, beleza Tem um negócio ali Freio de mão Vamos usar freio de mão Tinha que ser um carro mais veloz Pera aí Pra gente poder sentir de verdade a parada Vamos ver Aqui, ó Nosso carro ligando, mano Caraca, meu irmão Caraca, meu irmão Cara mairo, velho Véio Véio Cês viram isso, velho? Olha como arregaçou o carro aqui, mano Como ele tem uma frente um pouco mais abaixadinha assim, né Ele acabou entrando por baixo dos carros fazendo... Meu amigo Opa, tem um carro de polícia ali, mano Deixa eu chamar a polícia Vamos causar uma perseguição aqui Eu tentar causar uma A porta do carro Acho que não vai rolar a perseguição Não, né? Não, não rola Mano, olha o meu carro As portas, ó Ó Cara, o que que é essa experiência, meu irmão? Olha isso, cara Cara, isso é o futuro dos jogos, galera Isso é o futuro dos games Na moral Deixa eu ir ali, só ir ali rapidinho, galera Naquele pontinho amarelo que tem ali, ó Só pra gente dar uma conferida O que que é aquele pontinho amarelo Se tem alguma coisa Nossa, quase que o carro vai, vocês viram? Olha, ele não vai ter como entrar, não Pera aí Puta merda, velho Olha, meu carro já tá tão arregaçado Tá quase chegando lá Pera aí Deixa eu ver se aqui Eu posso virar na outra lá Sem ser essa aqui e na próxima Vamos ver Nossa, velho Cara, olha essa física desse jogo, irmão Beleza, parece que é um beco aqui, não é isso? Deixa eu ver Olha, ela pipocou pra fora do carro, hein Isso é um beco? Alguma coisa aqui, assim? Deixa eu ver Não dá pra entrar no lugar? Deixa eu dar uma olhada aqui É, não dá pra entrar, não Ó, esse aqui eu tô voando, né? Esse aqui eu tô acelerando Pra eu poder chegar no lugar que eu quero mais rapidamente Pra gente poder ver Pera aí Acho que não dá pra gente virar aqui, não, né? Hum, deixa eu ver Ó, o ponto amarelo tá virando aqui, ó Só pra gente poder saber o que é esse ponto amarelo Mas acho que não quer dizer nada, não Você deu alguns pontos Que a gente deve não conseguir interagir por agora, entendeu? Mas se vier algum jogo desse aqui futuramente mesmo Mais completinho Pô, imagina, galera Que parada impressionante que não vai ser esse aqui, mano O ponto amarelo tá ali ainda, mano Caralho Será que os caras passavam em cima de mim? É, tá exatamente aqui, né? O ponto amarelo É, paredes invisíveis aqui e tal É Acho que não tem muito mais o que a gente fazer aqui, não, cara É basicamente a gente Fazer aquele primeiro início ali, né? Aquela cena E depois a gente dá uma circulada aqui pela cidade Pra poder realmente ver os carros Ver tudo aqui, assim Ver a questão da física e tudo mais Como tá funcionando no Real Engine, entendeu? Que realmente está de veras impressionante, viu, pessoal? O negócio tá muito da hora, velho Ó Vamos dar só mais uma voltinha agora com essa caminhonete aqui Só pra gente poder testar Se a caminhonete é mais parruda, né, mano? Ela causa mais impacto nas batidas e tal Vamos ver Nossa, já arrancou o negócio fora, velho Cara, olha o vidro do carro, mano Caralho, olha como é que já ficou a bichinha, mano Olha o retrovisor, mano Caído Opa Acabei de ver um Porsche ali, hein Pera aí, pera aí Vamos lá no Porschezão ali Pera aí Esse aqui, ó Ah, mano Não, velho Só porque eu achei o carro bonito aqui Não quer deixar eu entrar, mano Acho que é porque ele tá dentro desse lugar aqui Não daria pra eu sair com ele, né Provavelmente Opa, mas a gente acabou de achar um Porsche aqui Na verdade Não, esse não é um Porsche, não é? Tá com um cara pela frente Caraca, meu irmão Tô causando causa Vamos ver aqui, ó Véi, que da hora Que da hora, mano Sério Bom, minha gente Eu acho que é isso, cara Basicamente Eles queriam mostrar aquela cena pra nós inicial Pra gente poder sentir um gostinho da questão da física e tudo mais Aliás, as coisas acontecendo A gente destruindo os carros Os agentes vindo pra cima e tal E depois eles liberam pra gente poder ter essa experiência De controlar o carro E testar a física do jogo mesmo Como é que ela tá ficando Na Unreal Engine 5 Então, galera Coloquem aí embaixo O que vocês acharam Se vocês experimentaram aí Entendeu? Essa experiência do Matrix Awakens O que vocês acharam da Unreal Engine 5 aí Se vocês estão impressionados Igual eu estou Mano, eu tô muito abismado com esse negócio aqui Como é que tá? Realmente tá bem impressionante Quero muito ver O que que vem aí no futuro Com relação aos jogos Que Irão empregar Essa nova Engine Entendeu? O negócio vai ser Uma evolução absurda Em termos de nova geração Inclusive Pensa como é que vai ser esse negócio Deixa aqui embaixo Suas opiniões, galera Eu vou adorar ver De cada um de vocês E novamente Não se esqueçam De deixar o seu likezinho Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder notificação Dos próximos vídeos, pessoal Vou ficando por aqui Um beijo Pra todos vocês aí Até mais E Vamos, pessoal! Tchau! 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 Tchau!